O surto do Covid-19 não envolve o mundo, incluindo o Timor-Leste. O governo cria o plano de subsídio para cada família. Hoje em dia, o ministro da Administração Estatal se apresenta. Dados completos cada um a quem para o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão. Ministro da Solidariedade Social na Inclusão, Armanda Berta Ratetan. O ministro da Solidariedade Social na Inclusão continua serviço remoto ao ministro da Administração Estatal. Completa dados cada um a quem prepara para o processo de pagamento. O ministro tem dado dados estatais para a Tbele para R$ 100. Também, mas há tempo, há dia 8, mas já foi dado dados para a R$ 100. Então, há um pagamento para R$ 100. Há uma caixa, mas já foi dado dados para a Finanças, mas não há fundos, Covid, não há. Mas quando há implementação de mecanismos, não há. Mas nós preparamos. Também, o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, a Tbele para R$ 100. Então, o ministro da Solidariedade Social na Inclusão, a Cidade da Solidariedade Social na Inclusão, a Tbele para R$ 100. O ministro da Solidariedade Social na Inclusão, a Cidade da Inclusão, a Cidade da Inclusão, a Tbele para R$ 100. O Conselho do Ministro aprova o projeto de decreto-lei com a nova subsídio do dólar americano a torcida para cada família e a âmbito da pandemia de covid-19 e a lorão do anulo recente do fulano abril de Inangném. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GmN.